Eu tive o privilégio de viver uma experiência única, que é essa fundação do PT, um partido que chegou aí com grandes objetivos, com um sonho no coração, nas mentes das pessoas, e tenho o privilégio agora de viver ainda essa outra parte, inclusive, de poder presenciar o resultado desse trabalho e poder ver a importância do PT ainda, depois de 40 anos, do ponto de vista estratégico, tanto na política nacional quanto na política mundial. Então, isso para mim é um privilégio. Por quê? Porque, na verdade, eu estava dizendo para vocês, eu cheguei na política de maneira, digamos, até despretenciosa. Eu não tinha um anterior que pudesse me incentivar ou abrir o caminho. Eu vim através do trabalho da igreja, dos grupos de jovens, das comunidades eclesiais de base. Então, dos grupos de jovens, eu fui para as comunidades eclesiais de base, e das comunidades eclesiais de base, eu cheguei ao PT a partir daquele momento de conscientização, de participação das dioceses mais progressistas, da teologia da libertação. E eu já cheguei na primeira direção nacional do PT como membro da executiva. Eu sou o mais novo da primeira executiva. Na verdade, eu tenho 65 anos agora. Naquela época, eu tinha a primeira executiva, foi em 1981, foi setembro, o primeiro diretório foi setembro de 81. Vocês aí vão poder acertar essa data. Mas setembro de 81, eu tinha 25 anos de idade, era menino. E naquela direção, eu era o mais novo, mais inexperiente, e aquilo ali, para mim, era uma experiência maravilhosa, uma experiência única também de poder conviver com aquelas pessoas que, às vezes, eu só conhecia através dos artigos, das reportagens. Imagina eu, 25 anos, um menino lá de Goiás, chegar e encontrar um Apolônio de Carvalho. E dar de cara com o Perseu Abramo. Perseu Abramo, como? E você, sem falar de Jacó, Olívio, Lula, então, aquilo ali, para mim, foi uma situação maravilhosa, de aprendizagem também. Então, eu cheguei, eu diria até que eu cheguei na executiva nacional, não foi nem por articulação política, por representatividade que eu tinha, eu cheguei, acho que foi circunstância. Alguma circunstância fez com que eu fosse indicado para aquela primeira executiva. Porque, naquela época, todos eram jovens, né? O Lula devia ter 30 e poucos anos, você imagina. Então, mas eu era mais jovem ainda, então, 24, 25 anos de idade, o mais novo, e naquela época as coisas eram diferentes, não tinha esse negócio que tinha que ter jovem na executiva, não tinha esse negócio que tinha que ter mulher, na primeira executiva acho que tinha uma mulher só, né? Uma mulher só. Então, a situação diferente, a época era diferente. Então, ter um jovem como eu na executiva era uma coisa raríssima, foi uma coisa raríssima, acho que foi mais questão regional, enfim, mas eu tive essa oportunidade. E essa oportunidade fez com que eu, vivenciando aquele momento único de fundação do Partido dos Trabalhadores, aquilo ali serviu de uma consciência enorme para mim, de eu entender o momento político, entender a importância do Partido dos Trabalhadores, e aquilo ali me fez assumir não apenas uma atitude de participar do PT, mas de me comprometer com a organização do PT. Já entrei no trabalho com o desafio que a situação nacional nos impunha, que era a situação de trabalhar pela legalização do partido. E a legislação, na época, o pessoal fazia uma legislação casuística, a cada momento, para impedir que o PT pudesse existir. Então, havia uma abertura política para que os partidos se organizassem, mas eles criavam obstáculos para que os partidos não pudessem se organizar, principalmente o PT. Então, nós tínhamos um desafio de fazer o PT em vários municípios, porque a legislação exigia isso para que o partido se organizasse no Estado e pudesse contar na organização nacional. E eu, como eu disse a vocês, como eu entrei no partido, já entrei ali em 1980 e 81 com esse desafio de poder ajudar nessa organização. Eu era menino, mas, na verdade, eu seguia as orientações do pessoal mais experiente. O pessoal mandava o recado e a gente corria atrás das tarefas. Precisa filiar? Então, vamos fazer filiação. Mas o cenário aqui de Goiás, Anápolis e o cenário de Goiás, era um cenário como o de hoje, muito conservador, e onde pouca gente acreditava que o PT pudesse existir como partido político. Pouca gente acreditava. O pessoal ria da gente. O pessoal falava, PT, partido de trabalhador, como é que é esse negócio mesmo? Vocês não têm dinheiro, não têm nada, não têm cargo, não têm mandato, não têm nada, vocês querem fazer política? Quer dizer, na cabeça era assim, vocês estão brincando. E nos viam assim como uma situação de brincadeira, porque nos grandes centros, não. Aí você tinha um movimento sindical, você tinha isso, aquilo. Então, já tinha uma organização, já tinha uma ação efetiva. No nosso caso, não. Eu era, digamos, eu vim do trabalho da igreja, mas a igreja não estava participando disso. Eu participava de maneira espontânea, como cidadão, que teve uma formação e optou por esse caminho. Então, eu estava sozinho. Então, esse trabalho foi muito desafiador, um trabalho muito difícil de poder organizar o partido. E muito pouca gente acreditava que nós pudéssemos organizar o partido em Anápolis. Por quê? Que não acreditava que organizasse o partido em Anápolis. Porque em Anápolis, nós tivemos uma participação já na formação do PT mesmo, que era o senador Henrique Santilo. O senador Henrique Santilo foi daquela comissão preparatória. Ele está na foto lá do Sion, do Colércio Sion. Ele era o secretário-geral lá do PT naquela atividade. Ele era senador da República. Só que eles entraram no PT e depois, rapidamente, eles saíram. Já ainda no início de 81. Não participaram da organização efetiva do partido. E como havia aquela expectativa que tinha o Henrique Santilo no PT, quando ele saiu, falou assim, agora acabou, né? Porque o Santilo era uma sumidade eleitoral na época, uma referência muito grande. Então, aí que não tinha chance mesmo de organizar o PT em Anápolis. Então, ninguém contava com Anápolis contando como um município de organização em Goiás. E eu fiz um trabalho baseado onde eu tinha influência, que era nas comunidades eclesiais de base. Fui para os grupos de comunidade, conversando com o pessoal e buscando filiação. Foi assim. Praticamente, em Anápolis, o PT nasceu em um bairro. Um bairro da periferia. O bairro da periferia da periferia de Anápolis, o bairro de Lourdes. O bairro da periferia da periferia de Anápolis,